Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tá bom, na estrada tá bom, os carros bebem pra caralho, na cidade ia dar 5, se fosse de moto ia dar uns 15, é a metade, né? Metade do gasto vindo de carro, não vale a pena não. Vamos dar uma paradinha pra mostrar o Pajero pra vocês? Eu tô curtindo a viagem de Pajero. Só que é o seguinte, é esse aqui, 100 por hora. 100, 110 no máximo. Mas começou a acelerar demais. Primeiro com o carro no âmbito. Nesse carro, eu não sei o que a Mitsubishi tinha quando fez esse carro. A STR4 foi feita pra andar no estado de chão. No asfalto, ela é ruim. Ruim mesmo. Ruim. Ruim de curva, ruim de consumo. Dá a impressão que o carro ia virar, porque ele é meio alto assim. Pequeno por dentro. Tem uns SUV que são maiores, não importa a mala pequena, mas é bom. Pra pouca gente, dá boa. Vou parar e mostrar o carro pra vocês. Deixa eu achar uma capoeira de mata aqui. Parar, dar um rolezinho lá de fora dela. Problema é o lugar. Já vou achar e paro aí. Vou mostrar pra vocês. Achei já. Vai ser aqui, papai, ó. Mas aqui não vai dar, não. Tem muito pouco espaço e aqui, ó. Agora sim. Agora achei. É aqui, meu filho, ó. Aqui mesmo. Ó. Aqui eu já volto pra estrada com dois palitos. Vamos lá fora dar uma olhada? Nem desligar o bicho, velho. Dois palitinhos. Eu não abro as portas. Vou desligar porque tá parado a travar a porta. Conheço os carros. Cara, que calor que tá, velho. Caralho. Sul do Brasil. Aí, ó. Pretona. Réguazinha de LED, 50 lâmpada em cima. Se ligar. O cara já vai preso. Isso, ó. Os cachorros já vêm. Que beleza, hein? Fala, cachorrada. Vou esperar você chegar, não, né? Não vou, não. Calma. Vocês vão onde? Onde vocês vão? Ei, camarada. Então já vai, né? Bora, meu filho. Vamos tocar a ficha que tem chão aí, da americana. Só botar o cinto aqui, papai. Vai com a câmera na mão. Não vai lá, não. Prendendo o volante aqui. Só botar o cinto, meu filho. Com a câmera no volante não vai dar, né? Vamos pra frente. Aqui tá ruim, aqui, cara. Tem uma corvinha. Horrível pra sair. Tem um GPS isso aqui. Tá rolando, tá rolando. Vamos pra frente. Já estamos na estrada. Em Cruzilhada do Sul. Vambora, meu filho. Extremo Sul do Brasil. Vamos que vamos. Pô, que isso. Para-brisa, nem parou de para-brisa ligado à toa, papai. Vamos pra frente, americanada. Vamos lá, americanos. Quanto é um caos pra vocês aqui. O que eu tô indo fazer em Pelotas? Falei no início do vídeo. Tô indo fazer um concurso público. Eu sou professor universitário da Universidade Federal de Pelotas. Esse concurso, ele é feito para o Departamento de Parasitologia. São duas vagas. E 114 candidatos se inscreveram nesse concurso. Que é um concurso pra doutor. Todos os doutores. Todos com doutorado, né? E pra você ver como é que o negócio tá, né? Então tá fácil, cara. Eu fiquei na academia da Universidade até o ano de 2019. Quem conhece o canal há mais tempo já ouviu essa história antes. Mas eu gosto de estar sempre atualizando essa história. Até para as pessoas conhecerem um pouquinho da trajetória da gente, né? Já que estão acompanhando o canal, estão aí direto. E aí, cara, tá na Universidade Tita, comunitária, né? Lá em Chapecó. Tô falando o nome da Universidade, mas se procurar no público aí, só tem dúvidas. É uma das dúvidas. E aí, em 2019, dia 13 de dezembro de 2019, eles simplesmente demitiram aproximadamente 20 ou 22 professores, doutores. E eu tava no quadro dos demitidos. Não teve justa causa. Até hoje, nós nunca ficamos sabendo o motivo. O fato é que de um projeto de vida que a gente tinha, de fazer pesquisa, de estar na Universidade. Eu mesmo tava há 7 anos na Universidade. Eu vim de Minas Gerais pro Sul. Exatamente por isso, pra trabalhar nessa instituição. Eu fiz um processo seletivo. Que não é um concurso, porque não é uma Universidade Pública, é uma Universidade Comunitária. Então, o regime SLT, embora seja uma comunidade, uma comunidade, uma universidade pública, de punho privado, meus alunos pagam a mensalidade, mas o fato é que no final desse ano, 2019, dia 13, na sexta-feira, é... ai, tem uns passarinhos ali, vai bater neles. Nós recebemos uma ligação, cada um de nós, desses 22 ou 23, sei lá, mais de 20, colegas, e fomos todos demitidos, sem muita conversa. E por conta disso, que o canal Morte de Área aconteceu, né? Porque eu já tinha um canal que era feito exclusivamente pra... é... postar os vídeos dos passeios de motos do Motoclube, que já existia, o Custom Bike Riders, que é o meu Motoclube, que eu sou o fundador. E aí, cara, fomos desligados e o canal aconteceu. E aí, tivemos período de pandemia, tivemos praticamente poucos concursos abertos no Brasil e afora, até porque fechou, as universidades ficaram com home office, sem também não ter vaga, enfim, N motivos aí que não venham ao caso discutir, e agora os concursos começaram a acontecer de novo. E surgiu essa oportunidade, me preparei, não sei se vou passar, tá? Tem muita gente, muita gente boa, muitos concorrentes, mas estamos ali pra fazer o nosso, né? Fazer o meu, e é isso aí. Concurso, ele é um negócio extremamente complicado, tá? O pessoal acha que é fácil ser professor de universidade pública, não é. É um concurso extremamente concorrido, ele é feito em várias etapas. A primeira etapa é uma prova escrita, então eles te dão... É tudo público isso que eu tô falando, tá, pessoal? Tudo isso que eu tô falando, é público, tem documento público, qualquer um quiser saber, é só procurar que você vai ver isso aí, tá? Então eles te dão 10 temas dentro da área de parasitologia, e você tem que estudar esses 10 temas. E aí a prova, eles fazem um sorteio de um desses 10 temas, coloca lá no potinho os 10 temas e puxa um nomezinho, aí você pega lá, sei lá, tema 5, tema 2, tema 1, um ponto só, que é o ponto da prova. Aí você tem 4 horas, entre 4 horas e 4 horas e meia, pra você dissertar, fazer uma prova discursiva. Você vai escrever tudo o que você sabe sobre aquele ponto. Ah, americano, e os outros 9? Os outros 9, 8 desses outros 9 vão pra lata de lixo. O Boris tenha estudado, eu tô há 3 meses, profissionalmente estudando, mas isso não tem garantia de nada, tá? Pode ser que eu não passe essa prova escrita e não continue as outras etapas do concurso. Os outros 8 pontos, eles vão pra lata de lixo. Então não interessa se você estudou, eles não vão participar do processo. Por que eu falo 8? Porque o segundo ponto que eles vão sortear vai ser pra prova didática. Você faz uma prova escrita, se você passar, você faz uma prova didática. Você dá uma aula, você vai dar uma aula também de um tema solteado, esses 10, pra uma banca, que é a banca examinadora. Geralmente são 3 membros, todos doutores. E eles pegam de universidades diversas, né? Você tem um presidente da banca, mais 2 membros e mais 2 suplentes. Também são pegados, são convidados de universidades públicas ou privadas também, mas para participar daquele processo seletivo. Passou na prova didática, aí você tem uma defesa de memorial. O que é o memorial? O memorial descritivo é onde você vai montar uma apresentação com tudo aquilo que você fez na sua carreira acadêmica. Tudo aquilo que você trabalhou enquanto pesquisa, tudo aquilo que você trabalhou enquanto didática, aula. Qual foi o seu projeto de pesquisa, né? O que você vai fazer se você passar para aquele concurso daquela universidade? Qual a sua inserção ali dentro? Tudo isso, cara. Aí tem a quarta etapa, que é a análise de currículo. Eles pegam o seu currículo e aí você tem pontuação para o currículo. Dependendo de tudo que você fez, os artigos que você publicou, os livros, os capítulos, orientações, aulas, experiências de extensão. Tudo isso é pontuado. E aí no final é feita uma média aritmética dos pontos obtidos em todas essas etapas. Lembrando que tanto a prova escrita quanto a prova didática, elas são eliminatórias. Ou seja, se você não tiver uma pontuação mínima, você é excluído do processo. Então no final vão chegar ali umas, sei lá, entre 5 e 10 pessoas desse grupo das 114 iniciais. E é por isso que eu tô vindo aqui. Aí eu queria dividir isso com vocês e me desejo sorte aí. Beijão. Valeu. Aquela paradinha estratégica para abastecer a Pagerosa. Ó. Bixa velha, tá sujeira, hein? Mais de um milhão de insetos engarrados aí. Passar aquela aguinha no parabrisos e vai dar boa. Vou botar aí, né? Sunk 23. Vamos ver até que dia que dura essa gasolina ali. Tô ouvindo que vai longe isso aí. E ela chegou, papai. Choveu, chegando. Faltando 60 km. Ah, tomar banho. Não deu nem tempestade. Chuvinha de mierda. Ah, dormi, chuva. Agora resolveu chover, encasado. Agora caiu, bicha velha. Pena que eu compro, clareia demais. Não dá nem pra ver. Tá chovendo bem. Mas só na finalina, né? Não tem que parar, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.